Olá, meus amores! Bora lavar roupa! Hoje vou trazer três dicas para vocês maravilhosas, mais algumas aqui. Mas hoje a dica vai para a Inês de São Paulo. Inês, minha linda, aqui está a dica que você me pediu. Gente, olha só, para lavar roupas brancas, toalhas de banho, para tirar o mau cheiro, aquele odor ruim, que fica até mesmo nas camisetas, né, Inês? Como que você me pediu. Marta, me ajuda a tirar esse mau cheiro que fica nas camisetas, nas axilas das camisetas. Pois é, aqui está. Comece colocando na máquina em torno de meia xícara de sabão em pó, mas à medida que você está acostumada a usar aí. Porque aqui eu estou colocando numa máquina de 16 quilos. 500 ml de vinagre de álcool. Esta misturinha, Inês, serve para lavar as toalhas, tanto branca como coloridas, e também para as roupas. Além de limpar, vai remover o mau cheiro e vai deixar elas bem macias. Coloque também, pelo menos, 100 ml de detergente. Pode ser o de coco ou qualquer outro. Deixe agitar a máquina um pouquinho. Depois, você pega, desliga, tira da tomada. Não coloque a mão na máquina com a tomada ligada. E depois, vamos colocar as toalhas. Eu tenho mais toalhas brancas, mas pode ser as toalhas coloridas também, tá bom, gente? Para você que está chegando aí agora, seja bem-vindo. E para você que me acompanha, um grande abraço para vocês, gente. Aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Olha, deixe elas agitar bem. Lava, depois você desliga e deixe dentro da máquina pelo menos por quatro horas. De molho. Isso vai fazer com que o vinagre haja, tanto ajudando na limpeza das toalhas, como também amaciando as cerdas das suas toalhas e dos tecidos das roupas que você estiver utilizando aí. E removendo aquele mau cheiro. E o vinagre não deixa cheiro, viu, gente? Nesta outra vasilha, eu vou colocar aqui 100 ml de álcool 70. Mas, para quem já não tem mais o álcool 70, você pode colocar 150 ml de álcool 46. Aqui eu tenho em torno de três litros de água quente. Em torno de duas colheres das de sopa de sabão e pó. E também pode colocar um pouco de detergente, viu? Para poder remover gorduras de pano de prato, de roupas, toalhinhas de crochê. Outra dica. Se estiver bem manchada, coloque umas três colheres das de sopa de água oxigenada. Gente, essa misturinha é bomba. Potente mesmo para limpar as suas roupas e ajudar a clarear sem danificar as cores. As toalhas de banho e as roupas vai ficar de molho por quatro horas. Aqui, eu já deixei por quatro horas. E agora, eu venho aqui mostrando para vocês. Somente agora, eu deixo a máquina terminar toda a lavagem das roupas, para depois eu fazer o enxague, tá bom? E aquelas peças que estiver mais manchada, olha como é que ficou limpinha, gente. Tá vendo como que vale a pena? Para as peças que estiver mais manchada, mais amarela, faça a mesma misturinha e deixe de molho. Deixe lá numa outra vasilha separada, depois que você tirou da máquina, tá bom? Dessa forma, elas vão ficar assim, ó, bem branquinha. Gente, para você que tem camiseta de uniforme, aquelas camisetas brancas, faça essa pré-lavagem na máquina. E depois, você faz a mesma misturinha em um balde, em uma bacia e deixe de molho. Você vai ver, pode deixar de um dia para o outro. Você vai ver como que vai ficar limpas. Faça com álcool, tá? O álcool vai clarear as suas peças de roupas brancas. Para uma bacia tipo essa daqui, você vai colocar aí meio copo americano de sabão e pó. Você pode colocar 200 ml de álcool 46 e coloca aqui 10 litros de água. Coloca as roupas e deixe de molho pelo menos de um dia para o outro. Você vai ver que vai ficar clarinhas. Para cortinas e guardanapos. Gente, sabe aquelas cortinas que, igual estas aqui, ó, que eu mostrei pra vocês no vídeo que eu fiz limpando a cozinha, né? Que tava bem engordurada. E também para os panos de prato. Você pode fazer esta misturinha pra colocá-las de molho. Cortinas de renda, de crochê, coisas assim. Você não gosta muito de bater na máquina? Pois faça assim, ó, coloca tudo de molho e vai ficar bem fácil pra depois você pôr no tanque e dar aquela lavadinha. Ou se você for pôr na máquina, pode colocar dentro de uma fronha, de um saco de lavar, né? Com aqueles um de TNT, pra que não danifique a renda da sua toalha. Ó, vou começar colocando aqui, ó, duas colheres de sopa de sabão e pó. Em torno de 50 ml de detergente. E também nós vamos pôr água quente, gente. Água quente é maravilhoso pra poder remover as manchas de gorduras paradas nas cortinas. E se você quiser deixar esta misturinha ainda mais potente, coloque aqui também três colheres de sopa de água oxigenada volume 40. Gente, isso aqui é perfeito pra remover qualquer mancha. Eu sempre falo pra vocês que eu não fico sem água oxigenada aqui em casa, né, gente? Pois é, e nem álcool, porque ele faz parte da limpeza, ó. Coloquei aqui pelo menos 50 ml de álcool 70, que eu ainda tenho, mas já tá acabando. E nos mercados aqui não tem mais pra vender álcool 70, só 46. Olha, gente. Tá vendo? Passe primeiro essas partes que tiver mais difícil, de sujas, com água ainda quente. Dá aquela esfregadinha, cuidado pra não se queimar. Água está quente, não fervendo e nem o suficiente pra te queimar, tá bom? Só morninha, assim. Agora, você pega e agita bem e pode colocar todas elas de molho. Vou colocar aqui mais água. Vou deixar as cortinas de molho e depois é só esfregar na mão. Ou você colocar na lavagem fácil da máquina, colocando elas dentro de uma fronha, ou de um saquinho daqueles de TNT, de voal, sei lá. O que você tiver aí pra lavar roupa. Só não coloca elas puras, porque a renda da cortina costuma esgarçar, começar a desfiar, não é mesmo? Isso aqui você vai ver que vai limpar muito. Vocês podem fazer aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A mesma misturinha eu faço, gente. Tá bom, Inês? Pra você que me pediu, Inês, obrigada pelo carinho. Gente, vocês podem fazer para panos de prato colorido, como esse daqui, que é branco. Mas, tem o crochê vermelho. Certifique-se que o seu crochê, principalmente aqueles um de linha de algodão, não sai a tinta, tá, gente? Ó, agora, esses aqui, que é a linha de nylon, sai tinta. Então, eu posso colocar sem medo, ó. Faz sempre um testinho assim no cantinho, pra ver se vai soltar a tinta. Se soltar a tinta, você já tem que lavar separado, tá bom? Outra dica que eu vou trazer pra vocês, que ama panos de prato, roupas brancas, bem branca e azuladinha. Ainda desperdiu pra mim, Marta? Me dá aquela dica que eu vi as suas toalhas, você colocando aí, que estão todas azulzinhas, gente. Eu faço... Tá vendo que eu coloquei tudo ali e deixo de molho? Deixo ali, pelo menos, umas duas horas, esses com crochê, cuidando. Pra ver se o seu crochê não solta tinta, pra você não manchar as suas peças. Esta mesma misturinha, você pode utilizar em roupas coloridas que precisar também, tá bom? Agora, eu pulo do gato, pra deixar as suas roupas ainda mais brancas. Gente, eu uso o anil caseiro. Se você não quer usar o anil caseiro, não tem problema, utilize o do mercado. Isso vai deixar esse azulzinho maravilhoso nas peças de roupa e também nas toalhas, gente. Se você quer aprender a fazer o anil caseiro, gente, menos de um real você faz um litro. Olha só quanto pelo, vale a pena colocar esses papapelos dentro da máquina, viu, gente? Isso aqui você compra naquelas lojinhas de utensílios domésticos. Então, se você quer fazer o anil caseiro, eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo. E também, no primeiro comentário, o link pra vocês. Na hora de enxaguar as toalhas, eu coloco um pouquinho de vinagre. Coloco a máquina para agitar. Para depois, colocar um pouquinho do anil. Esse aqui é o meu anil caseiro, gente. Um pouquinho só é o suficiente pra deixar essa água bem azulzinha. Misture bem ele na água primeiro, pra depois você colocar as suas toalhas pra não manchar. E esse anil não pode utilizar com amaciante. A Rita diz que usa e não mancha, mas eu prefiro não usar. Né, Rita? Um abraço pra você, minha linda. Ó, coloco todas as toalhas ali e deixo ela fazer o enxague normal da máquina. E depois é só você estender. Gente, olha como é que ficou limpinhas. Tá vendo? Então, é super fácil, viu, Inês? Inês, um abraço pra você. Então, pra você que queria as dicas de como remover o odor das toalhas de banho. Também daquelas roupas que ficam com aquele mau cheiro. Aqui estão as dicas. E na hora que você estende, ou na hora que você estende, ou um pouquinho antes de você recolher. Você coloca lá 100ml de amaciante, 100ml de água e 50ml de álcool. E borrifa nas suas toalhas. Elas já vão estar macias por causa do vinagre. Então, ela vai ficar perfumada agora com o cheirinho do amacente que você mais gostar. Gostaram, meus amores? Então, se você gostou, já curte, comente, compartilhe este vídeo com mais alguém. Beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, no próximo vídeo. Com dicas aqui no canal Dicas da Marta pra vocês. E até amanhã, no próximo vídeo.